Abertura Finalmente retomar Zaccala, nós que já estamos a cercá-la há bastante tempo, este castelo aqui, enfim, bem no meio das montanhas belosas que nós perdemos para Arnor, naquela altura em que eles começaram a fazer avanços contra nós furtivos. Eu estou confiante para esta batalha, apesar de eles também terem aqui tropas relativamente decentes, elas estão bastante debilitadas no geral, portanto eu acho que não teremos grandes problemas por aí. Eles têm mais uma tropita cá fora para auxiliar também, mas pronto, vamos tentar atacá-los. Eles fizeram um sell-out agora, portanto vamos ter que aproveitar esta batalha para ir para a batalha. Recordo-te só que no último episódio continuamos a dar cabo das forças de Arnor, sobretudo a Norte, onde tivemos aqui mais outra grande batalha contra eles. Agora sim estamos com Kamehpurint, com um castelo bem desenvolvido, com uma boa guarnição lá dentro. Morvatar tem o seu exército também pronto para sair de lá quando a altura for certa. Estamos a avançar com o Musluk para Karnedume, eu diria que hoje já conseguimos pelo menos cercar a cidade. E também aqui estamos à espera das tropas para o exército do meu alto-chefe e eventualmente o exército que está em Raquiaburgo também aqui do Gazov, para eventualmente cairmos aqui nesta última unidade, o último exército dos anões que está nesta zona. E também em Dale para ver se conquistamos esta importante cidade aqui, que faz parte dos nossos objetivos de campanha também. Para fecharmos de uma vez por todas a Frente Leste, que eu disse que está próxima, mas ainda não está assim tanto porque continuamos a precisar de algum apoio aqui e de acabar sobretudo com estas batalhas grandes que ainda vão acontecer certamente, antes de podermos de facto dizer que a Frente Leste está encerrada. Eu depois irei falar das decisões do jogo dinâmico e situações acerca do jogo dinâmico em si, o depois da batalha obviamente quando passamos para o primeiro turno de hoje, mas antes de mais vamos finalmente lá então recuperar Zack Kala para a Confederação. Bora lá! Obrigado! Ok, nós já estamos com o material de cerco obviamente, porque estávamos a cercar e eles fizeram um Sully Out. Agora vamos tentar retirar aqui para trás o material de cerco, ele escolheu um tempo com o nevoeiro, o que para mim também não é muito problemático. Ok, vamos lá! Grupo. Grupo. Eles que venham. Cá está o nosso castelo de Zakkala, que nós dominávamos já há bastante tempo e que Arnor nos roubou. Unidades lindas do Third Age, como sempre. Com a bandeira da União Europeia. Eu sempre achei engraçado. É igualzinho mesmo. Não é aquele azulão, é preto, mas a parte das estrelas está lá. Vamos passar isto um bocadinho à frente. À espera que eles venham cá chegar um bocadinho mais perto do nosso range. Que, com toda a sinceridade, não é grande coisa com os nossos arqueiros. Mas vocês não vão fazer sal-le-out, vocês vão avançar, não? Vão avançar amanhã em totós, não é? Vão, vocês é que fizeram sal-le-out, por isso vocês vão avançar. Quantos arqueiros é que eles têm? Vocês são basicamente os Hobbit Archers, não é? Eles não têm sequer arqueiros, tipo, daqueles bons de Arnor. O único problema dos Hobbits é que eles são em grande quantidade, por isso vão sempre vários projetos a serem lançados. Se bem que... Enfim... Neste caso eles até estão debilitados. Agora vocês façam favor de avançar, porra. Quer dizer... Olha, 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 olha. Não andam. Mas tem que andar, caramba. Vocês fizeram sal-le-out, por isso vocês têm que atacar. Bora. Eu cá fico na minha. Pelo menos já atingimos os Archers deles, já não é mau. Estamos a dizimá-los. Os Hobbits não têm armadura nenhuma. Tem aquela unidade que é Arnor Man of Arms, acho eu. São unidades lindas. Já tenho prometido, malta, que a próxima campanha que eu jogar no Third Age vai ser com uma fação nomenoriana. Isso, podem ter a certeza. E provavelmente vai ser no novo submod que existe, que é o Reforge, ou lá o que é que é. Eu agora não me lembro exatamente o nome, mas tem outras fações nomenorianas para além de Arnor. Para além de Arnor e de... E de Gondor. Os nossos Alves nada a cabo deles, mal. Os nossos Orcs. Arqueiros. Orcs não, Goblins. Vamos retirar agora, se calhar. Vamos retirar agora, se calhar. E os meus Snaga Skirmishers podem começar agora aqui. Também a disparar. Alabardas, apanha-nos. Alabardas, apanha-nos. Vamos bem. Vamos lá, vamos guardar agora os reforços. E aí? E aqui agora os reforços. E aqui 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 os reforços. Vamos lá então ao jogo dinâmico. Antes de mais. E aqui os reforços. 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 Temos que capturar. Depois de batalhas. Portanto. Libertar. Pedir resgate. Ou executar. Ou então. As decisões. Depois de conquistar uma cidade. Entre ocupar. Exterminar a população. Ou saquear a cidade. Portanto. Um controle total. Do general. Basicamente. Que vocês quiserem. Os generais. Que estão neste momento. Disponíveis para o controle. No jogo dinâmico. São. Então. O Yagur. Que está aqui em Zakal. Agora que ele conquistou. O Shagul. Que está aqui. Perto de Fenasdronin. Aliás. Vamos ver. Se conseguimos. Tomar Fenasdronin. Precisamente. Agora. Com ele. Temos também. O Lord Burds. Que está em Imladris. Portanto. Em Rivendell. Temos o Azog. Disponível também. Em Morvatard. E. Por fim. Temos o Gazuf. Que está aqui. Neste momento. Em Rakiaburg. Portanto. Já sabem. É escolherem. Um destes. Generais. Que estão disponíveis. Para o controlo. Os que eu acabei de mencionar. Podem pausar o vídeo. E ver os atributos. Que eles têm. Tudo mais. Para ver. Qual é que os interessa mais. Controlar. E se quiserem. Controlar. E participar. No jogo dinâmico. Então. Sejam os primeiros. A comentar. Com. Com o nome do general. Aqui em baixo. E eu depois. Aceitar-vos aí. No jogo dinâmico. Desde que. Se comprometam. Então. A participar. No mesmo. Até a morte. Do vosso general. E pronto. E. Basicamente. É isso. Malta. Vamos então. Prosseguir. Com. A nossa campanha. Com os outros. Do jogo dinâmico. Não tenho grandes decisões. A única pessoa. Que deu uma decisão. Nova mesmo. Foi. O Muslook. Que nos disse. Que. Depois de tomarmos. Carne de um. Que ele quer. Que esta seja. A cidade. Para ele controlar. Basicamente. Pronto. Ele já deu aqui algumas coisas. Em termos de construções. Que eu depois irei falar. Depois de tomar carne de um. Portanto. Nós vamos. Precisamente. Prosseguir. Para carne de um. Com ele. Vamos só. Aumentar aqui. O mapa. Antes que o Gazeback. Me dê na cabeça. Eu esqueço-me sempre. Depois das batalhas. Que temos que. Aumentar. O mapa. Porque ele. Aumenta. E diminui. Automaticamente. E pronto. E de resto. Aqui. Com o mouse. O Naglog. É continuar. A ir contra. Os anões. E dele. Nós iremos fazer. Estamos só à espera. Por ter. O exército. Do meu. Autochefe. Pronto. Pronto. Que. Agora sim. Está. Apesar. De não estar. Bem. Eu gostava. De retranhar. Algumas unidades. Se o possível. Antes. De prosseguirmos. Pronto. Pronto. Vamos ter que deixar. Algumas unidades. Eita. Para trás. Não dá. Para cortarmos cenários. Só aranhas. Deixar. Eu já estava à espera. De uns trolls. É isso? Não era? Já. Está aqui a haver um troll. Ok. É isso. E depois deixo uma daquelas unidades mais debilitaditas para trás. Tipo se calhar esta. Rudder Axman. Pronto. Pronto. É isso. O Gazbag. Está em Ostork. A retreinar. Ele pede para continuar com os retornamentos que sejam necessários. E depois então. Seguimos para sul. Para apoiar. Ele diz que quer aumentar a pressão aqui. Ele diz que se oferecia para ajudar. A recomar Zakala. Mas Zakala. Neste momento já está a reconquistar. De filhos da puta mel. Os gajos do Nadendo que já alteraram aqui a cultura. Vamos construir isto aqui. Um altar a Melkor. Que é bem preciso. Vamos retreinar aqui a Malta. Ok. E pronto. Mas ele diz para ajudar na pressão aqui a sul. E por isso nós iremos fazer isso mesmo. Iremos ajudar aqui. Ajudar aqui na parte. Contra Arnor que vem precisa. Sinceramente. Aqui de algum foio de azul. Porque eles estão cheios de unidades nesta zona. Continuam todos cheios de. De exércitos. Vamos ver aqui. Se é possível. Eu acho que é. Tomar isto. Ah. De 25 para 4. Alto. Ainda assim perdemos 300 homens. Caneco. E podemos já desistir a Fenas Drone. Aqui bem no meio. O saco dá algum dinheirito. Não vale a pena. Vamos começar a converter isto. Que é tudo do Nadain. Como é óbvio. E pronto. E posso recortar se calhar mais um espião aqui. Já as taxas para ajudar na conversão. E recebemos uma unidade de Cave Trolls. A nossa capital. Boa. Aqui em Ostork. Boa. Se calhar até vamos trazê-lo aqui para o exército. Será que é burro. Já que está aqui perdido. E assim este exército tem um troll tamanho. Nós continuamos à espera aqui de alguns recortamentos. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos cancelar um deles. Eu preciso aqui de works. Assim só tem um work. Cancelar um destes. Pronto. Fazemos assim. Depois daqui a 2, 3 turnos este exército já está pronto para ajudar aqui também. Isto entretanto ninguém ficar com ele, não é? Depois para... Enfim. Em termos de... Alguém quiser controlar para o jogo dinâmico. Pronto. Muito bem. Estamos a andar bem. Estamos a andar bem. Acho que agora depois de termos de andar parados um bocadinho, estamos a começar a avançar novamente. Vamos ver o que é que podemos desenvolver ao Stork. Torture Chamber. Torture Chamber traz felicidade à população de orques, obviamente. Deixar-me uma coisa de interesse aqui. Deixar-me uma coisa de interesse aqui. Para construir a fairground, Armrain. Aumente um bocadinho a economia e a comida. Deixar-me só ver se o Papa vai aumentar os impostos em algum sítio. Tipo, Osdor que dá para Very High, aqui não, Morbatar, isso dá-me para High Tax Rate, pelo menos enquanto Clasox está lá dentro. Eu quero todos os sítios verdinhos, tipo, com a população toda a crescer e com a ordem pública toda boa. A ideia é essa. Não é que a nossa economia esteja má, mas é sempre bom garantir um pouco mais ainda, se for possível, na entrada de dinheiro. Aqui, em um lado, deveria fazer umas barracks eventualmente, aquilo deveria ser um bom sítio de recrutamento para o futuro. Onde aqui mantemos baixo mesmo, que é por causa da questão do crescimento populacional. Desculpa, populacional não, do crescimento da nossa cultura. Quanto mais baixas deixas ficar, melhor nesse aspecto. Pronto. Agora que estamos fazendo a Zorunin, nós estamos basicamente com aquele eixo conquistado ali no centro de... de Arnor. Temos que começar a enviar espiões realmente para o interior das terras deles agora. Começar a olhar com mais atenção ainda. ... 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 Doom! Boa! Excelente! Alguém vê-lo? Desmata de Arnor Knights, que as caras pensam ser super elite. Mas tem aspecto disso. Aqui vem mais para o interior das terras deles. Eles têm uma ligação para terras para aqui. Angsul, por exemplo. Como é que estão ali atrás? Daqui a pouco o que se calhar saio é com o Azog daqui, enquanto que nem eu controlo, quando ele tiver que retornar as unidades dele. Caio neste Merenon para depois irmos para litares. Acho que se calhar não é má ideia. Espero que estas unidades chegassem aqui, pelo menos hoje, e estivessem prontas. Estas estão. Pronto. Basicamente deixarmos um destes Goblin Infantry para trás. Ou então se calhar tem um Snag Archer e o Capitão com o Gazuf seguir aqui. E depois podemos já marchar em direção a Dale para o próximo episódio e ir contra os anões. Acho que é uma ideia excelente. Estou com um bocadinho de receio, mas acho que vamos ter que nos aguentar à bronca na defensiva. Que fixe, fixe. Era avançar contra... ... 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 construções, esperem lá. Está a construir Erynond. Erynond. A lista de towers. Vou fazer aqui um temple of melkor. Vou aumentar um bocadinho a conversão, não está ainda grande coisa, 27%. Como é que aqui seja um sítio que me interessa muito, por exemplo, em termos militares, porque eu não me penso expandir muito mais para lá, não é? Não sei estas últimas conquistasitas. Acho que não faz muito sentido a gente continuar a expansão para o leste. Agora realmente interessa ir para o oeste para acabar com os elfos, com os altos elfos eventualmente. Olha, Froden is getting gravel roads. Puta que pariu para a Arnor, caralho. Ah, raios de parta, não. Shit! Vou-me comer para todos os trolls. Ah, ok. Está bem. Filhos da puta tinham ali o Moro e a Idade Zeca. Olha, precisa de cuidado. Queres aqueles pelotos que podiam cair em cima de Rakia e a Borbo não estando? Como é que eles conseguiram ainda sobreviver com uma forcita aqui nesta zona? Esta zona está dominada por Gundabad e por mim. Está bem. Não, precisamos de mais adoções. Ainda temos muita gente aí para ser controlado no jogo dinâmico. Ok. Mais um turno. Isto deve estar praticamente retreinado. Dentro do possível, não é? Mas ainda retreinau algumas unidades Ita, sim. 3x1. Ah, 3x1 é um bocadinho arriscado no 3rd Age. Vamos ter que prosseguir com o cerco. 8 turnos. Espero que me apareça aqui muito mais gente para nos lixar. Vamos espionar aqui a Monsoor. Vamos espionar aqui a Monsoor. Vamos espionar aqui. Ok. Vamos fazer uma coisa. Vou trazer este gajo para aqui, para a Monsoor. E este... Vê aqui mais para cima. Vê aqui mais para cima. Porque eles têm aqui uma teia de pequenas cidades, parece, nesta zona. Temos a Cheve e Goblin Alvarez aqui. Por acaso, que a gente poderia lhe dar. É isso. Não vão retreinados, mas... Ah, puta que pariu. Agora vão ficar fora do exército. Vou ter que esperar um turno para isto. Ok, está bem. Portanto. Levo este daqui. Ficam duas unidades. Só preciso de 18 daqui. Pronto. Ficam tipo as Stagger Archers para trás. Ok. Boa. E nós, também chegamos a Arinond já no próximo turno. Por isso, fica pronto também. E estaremos prontos depois para avançar contra o inimigo. Ali. Ok. Nossa. Há aqui coisas interessantes para construir. Outro Hunting Lodge ali. Fianburg. Fianburg. laptops em palo dele. Ok. É. Não há mais nada de interessante para construir. É isso, passeamos Para o próximo turno Provavelmente vai ser o último malta Porque eu vou provavelmente atacar Com o Iago lá em cima Com o Iago não, perdão Com o Azog Aquele exército de Tarnor Que é para ver se consigo avançar com ele Para Litashi Shedun Sobretudo agora que estamos a fazer avanços lá em cima E a estratégia do Musul Que está-se a cumprir Eventualmente de atrair forças mais para aquela zona Ok Ok Eu tenho que esperar que os gajos estão a juntar forças aqui à volta Como é que podemos atacar este para atrair esta força Mas provavelmente não vai atrair nada Eles já estão a trazer mais outras pequenitas para aqui Daqui a pouco juntam aqui uma força jeitosa Mas 3 para 1 é uma alta que eu não vou fazer E também não vou estar a lançar o cerco A uma cidade que provavelmente é bem protegida com carne de ouro Esta gente está retreinada Por isso a gente vai sair daqui E vamos atacar o Merenon Mas antes de fazermos isso Puta que pariu meu Este gajos não tem movimentos nenhum O que? Ah uma força de Mordor aqui para meter nós Ah pá está bem Então vamos ter que dar a volta para outro lado Puta que pariu Que seca Olha vai ser mesmo este exército e acabou Já estou farto Vamos chegar para aqui E este está pronto E agora E agora Está feito, vamos só chupar pelo gazufe e depois caímos os 3 naqueles anões, e está feito ali, ok, parece que este é mais outra força aqui, os gás não param, ah ok, mas era uma das 3 que estavam aqui, ok, eles simplesmente avançaram para acolhado, esta força está um bocadinho inutilizada aqui, nem em lados não está ameaçada e não, por isso se calhar agora não era uma má altura, para trazer estes estes também para aqui, enquanto que ninguém controla o Lorde Boots, se calhar até para aqui, para continuarmos a fazer avanços contínuos contra a árvore sempre, acho que é o que é preciso neste momento, ok, acho que está em baixo que está tudo E vamos terminar por aqui malta Que já estamos com 45 minutos Eu obviamente hoje não irei ter tempo para esta batalha Mas vamos sair aqui com o Azog Para atacar o Meranon Antes de fazermos Todavia deixem-me só recordar então O jogo dinâmico malta está disponível Se querem controlar um general completamente Todas as suas conquistas, toda a sua personalidade Uma das cidades entre as quais Que ele conquistar Já sabem, é só participarem aí embaixo E saímos os primeiros a comentar Os generais que estão disponíveis para a controlação Então o Yagug Que está aqui em Zakkala O Shagul Em Fenas Drunin O Lord Boots Que está agora a seguir para o interior das terras da Arnor O Azog em Morvatar E o Gazov Que está a seguir ali também para Dael Portanto já sabem, saímos os primeiros a comentar Malta, com o nome do general Que querem controlar E depois esperem o meu comentário Aceitar a vossa participação E depois São mais do que bem-vindos a participar A mandar as vossas sugestões sempre Já sabem, até aos sábados A meio do dia de sábado Que é para depois no domingo de manhã Eu gravar como sempre As sugestões deverão ser enviadas sempre Para o Discord do Joglet Games Oficial Que está aí Na descrição deste vídeo Como todos os vídeos E por isso Esperamos contar com a vossa participação É sempre bom para o dinamismo do canal Pronto, vamos então Aqui Atacar estes senhores E pronto 4 para 3 Eles têm algumas boas unidades Têm dois generais Complicados Mas Nós temos Trolls Temos Catapultas Temos bons Arqueiros Com os Heavy Goblin Archers Sobretudo E temos muitos mercenários Portanto eu acho que nós Somos capazes de ter alguma vantagem Aqui nesta batalha Por isso Bora lá E no próximo capítulo Iremos começar com a mesma O episódio de hoje foi bom Bons avanços contra Arnor Sobretudo aqui Com a conquista De Fenas Drunin E com a recuperação De Zakkala Podemos dizer que agora sim Estamos prontos Para fazer um avanço Sólido Na frente a oeste E a frente leste Está quase a terminar Agora sim Temos os 3 exércitos Prontos para cair Nas últimas conquistas E por isso No próximo capítulo Prosseguiremos com isso mesmo E é isso malta Espero que tenham gostado Não se esqueçam A comentar o terceiro No canal Este momento já sabem Aos sábados O Medieval Kingdoms 1212 Ano Domine Com o Sáquio Imperto Humano Às terças O Third Age Socorro Hermoso Com os Horus De Muitões Velosas Esta campanha Quartas-feiras Europa Barabra Com os Ptolmeus Quintas O Reino de Portugal No Medieval Kingdoms 1212 Ano Domine E não se esqueçam também De acompanhar A nossa série Do WWE 2K 18 Universe Mode Às segundas com Raw Às setas com SmackDown Uma vez por mês Um pay-per-view muito especial E se perderam No último domingo Malta Tivemos aí um pay-per-view Gigante Mas muito, muito bom Com grandes, grandes combates Foi o Survivor Series Se perderam Está aí disponível Para ser visualizado No canal agora Portanto Não se esqueçam De ir lá ver E é isso malta Fiquem bem Beijos, abraços E até à próxima Tchau, tchau